Poderosa oração do Salmo 91, Salmo 23, Salmo 4 Começo desejando que Deus abençoe abundantemente a sua vida e toda a sua família. Inclui nos comentários o nome de pessoas queridas para que oremos por você e por ela. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe essa poderosa oração do Salmo 91, Salmo 23 e Salmo 4 para que a gente possa levar essa poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Ore comigo, nós te agradecemos Senhor porque tu pode transformar nossos despontamentos em alegria. Ajuda-nos a sentir a tua presença em todos os momentos e não negar o teu nome. Graças nós te rendemos, nosso Deus, porque podemos descansar nas tuas promessas infalíveis, baseadas todo no teu grande amor por nós. Ajuda-nos sempre, recebe-nos na tua presença, enche-nos o coração. Graças nós te rendemos, Senhor, pelas bênçãos da tua palavra e pelos tesouros que a oração piedosa nos revela. Abre nossos olhos para que possamos perceber a tua santa vontade para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, com tuas fortes mãos. Senhor, nesse dia queremos te pedir uma bênção para cada coração que luta contra as lições da vida. Ajuda-nos, Senhor, aquecendo-nos com a tua graça e ele se volte para ti e te encontrando a verdadeira paz. Agradecemos-te, Senhor e Pai nosso, pela grande bênção que recebemos das tuas santíssimas mãos. Dá que possamos usá-la subitamente para a felicidade do nosso semelhante, para a nossa paz interior, para a glorificação do teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, nos dias que nós concederes de vida. Por Jesus. Amém. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também a o livrarei, polo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 11 No Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios amam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso, isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo, e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Para tudo há um tempo determinado. A palavra de Deus diz isso várias vezes, mas é preciso lembrar que nós precisamos esperar no Senhor. Em Salmos 27 verso 14 está escrito, Vocês, orem assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ungis a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 148 Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedos. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Moços e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Em Gálatas 6 verso 9 diz, E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deus promete que nós colheremos o fruto que plantarmos. Ou seja, se plantarmos o bem, colheremos o bem. Mas não podemos nos esquecer que essa promessa é válida se não desanimarmos. Por isso, mantenha-se firme na presença do Pai, mesmo cansado, não para de fazer o bem. Salmos 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Você tem alguma causa impossível? Sonha com algo que não parece ter chances de se tornar realidade? Então é hora de se lembrar que, para Deus, não existe impossível, afinal, Ele é o Criador dos céus e da terra. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19, verso 26. Salmos 1 Salmos 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vás? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas codas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor lhes umbará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleira. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Se você se sente frequentemente ameaçado ou com medo, aprenda a descansar em Cristo. Nele há paz, tranquilidade e força para enfrentar qualquer situação, por mais difícil que ela possa ser. Deus é o nosso porto seguro nos dias difíceis. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmos 27, verso 1 Guie nosso caminho, Senhor, enquanto prosseguimos com nossas vidas hoje. Além disso, seja nosso escudo quando voltarmos para casa mais tarde. Que você sempre preserve o vínculo que temos como família e que possamos nos ver novamente em casa. Guarda nosso lar também, Deus, para que nenhum dano caia sobre ele enquanto estivermos fora. Que continue sendo um santuário de bênção, conforto e amor para cada um de nós. Que seja sempre um local tranquilo para nossos corpos cansados no final do dia. Continue a nos proteger, Pai, enquanto descansamos. Não permita que intrusos ou calamidades perturbem minha casa à noite. Confio em seu poderoso poder para manter eu e minha família a salvo de qualquer forma de mal. Em seu nome, creio em todas essas coisas. Amém. Salmos 149 Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se, Israel, naquele que o fez. Reguzijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças. Cantem-lhe o seu louvor com tamborim e arma. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Oranará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória. Alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de dois fios nas suas mãos. Para tomarem vingança dos gentios, e darem repreensões aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito, esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. Salmos 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não te esquenejará. Eis que não te esquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos 139 Senhor, tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Secas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Pois falo malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pai, estamos diante de você hoje para pedir sua proteção sobre nossas famílias. Não deixe nenhum problema cair sobre eles hoje. Mantenha-os longe de acidentes. Não permita que nenhum mal influencie seus corações. Cubra-os com o precioso sangue de Jesus. Assuma o controle sobre eles, para que não batam o pé contra uma pedra. Nós podemos não estar com nossa família o tempo todo, mas confio que tu, Senhor, esteja sempre ao lado de todos eles. Mantenha-os seguros e permita-lhes dar glória a você ainda mais. Dê a eles paz de espírito para que não se preocupem com nada. Guarde seus corações para que eles apenas demonstrem amor em vez de ódio, raiva ou amargura. Amém. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 100 Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dEle com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos, somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai-o, e bem dizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Senhor Deus, buscamos o Senhor através da oração, porque acreditamos que o Senhor cuida de nós e traz a paz no meio da nossa família. Pai amado, obrigado por renovar nossos corações e mentes. Obrigado por enviar seu Espírito para nós, para que possamos expressar seu amor a nossas famílias. Somos gratos a você por nos dar nossos entes queridos. Mas também admitimos, Deus, que nem sempre somos os amantes da paz que Tu queres que sejamos. Há momentos em nossas famílias em que discutimos e brigamos. Há momentos em que deixamos que raiva, conflito e amargura dominem nossos corações, e por causa disso, acabamos prejudicando nossas famílias. Pedimos que você nos perdoe, amado Pai, por esses pecados contra nossa própria família. Mude nossos corações e faça-os verdadeiramente amorosos. Também nos permita, Deus, estender o mesmo perdão aos membros de nossa família a quem ferimos. Humilha-nos, Senhor, para que possamos buscar perdão sem orgulho. Pedimos que você cura as feridas em seus corações também. Toque o coração deles para que eles aceitem nossos pedidos de perdão. Amém. Salmos 147 Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Saros quebrantados de coração, ilisata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes, e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a água. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não se deleita na fossa do cavalo, nem se comprais nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, espalja a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra, e os faz derreter, faz soprar o vento, e correm às águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhece. Louvai ao Senhor. Salmos 4 Salmos 5 Salmos 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a te orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo tempo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Por que não há retidão na boca deles? As suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, secundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmo 7 Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei-a o que me oprimia sem causa. Perceba o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Se lá. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se irá todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas infamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos 82 Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente, e aceitareis as pessoas dos ímpios? Selá Fazer justiça ao pobre e ao órfão, justificar o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, não andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. Vamos orar. Poderoso Deus, antes de ir dormir eu te peço, conceda-me bons sonhos, por favor. Repreenda todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir. Pela tua bondade, ó Pai, eu lanço aos pés da cruz toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno. Que seja destruído tudo o que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado me alcança e me ampara nesta hora. Fica comigo nessa noite sempre, eterno Deus. Ó Senhor Criador do Universo, tu não dormes. Vela por mim, expulsando todo o mal da nossa casa e o medo do meu coração. Dá-me uma noite descansada e bons sonhos, em nome de Jesus. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra. Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras. Pausa. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se reflitam nisso, e aquietem-se. Pausa. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enxeste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ó Senhor, Deus único e verdadeiro, quero ouvir as tuas leis. Que eu te adore. Que eu adore somente a ti, sobre todas as coisas. Que tudo que eu diga e faça demonstre respeito ao teu nome. Que eu respeite o dia semanal de descanso. Que eu honre aos meus pais. Que eu rejeite a violência e maldade, de modo que nunca tire a vida de alguém. Que eu seja leal às minhas amizades e seja fiel ao compromisso do casamento, relacionamentos. Que eu não roube o que é dos outros. Que eu não fale mentiras para destruir a reputação de outras pessoas. Que eu não tenha inveja do que os outros têm, mas que esteja satisfeito com as coisas boas que me tens dado. Senhor Deus, ajuda-me para corresponder às virtudes que nos tem acrescentado. Que eu me esforce para acrescentar à fé uma conduta excelente. A boa conduta, me deixa acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento que eu possa acrescentar o domínio próprio. Ao domínio próprio me deixa acrescentar a perseverança. A perseverança que eu acrescente a devoção a Deus e piedade. A devoção a Deus me deixa acrescentar a fraternidade e a afeição pelo próximo. E a fraternidade que eu acrescente o amor. Quero crescer nessas coisas, para ser mais produtivo e útil. E alcançar o conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida. E o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é a madura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite. Nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão. Nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e 10 mil moram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos, e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor. Se fizer do Altíssimo seu abrigo. Nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos. Para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras. Esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa eu recompensarei e lhe darei minha salvação. Enquanto escondi os meus erros, tudo foi dando errado. Por isso quero te pedir perdão. Eu conto tudo a ti, ó Deus. Eu falo sobre todas as coisas erradas que tenho feito. Eu desisti de tentar fingir. Eu cansei de tentar me esconder. Eu sabia que a única coisa a fazer era confessar minhas falhas a ti, Deus misericordioso. Eu reconheço o meu pecado e não escondo que sou culpado, perante o Senhor. Pela fé, creio que tu me perdoaste. Deus me perdoou. Por isso, quero ser fiel a ti, Deus. Em oração te buscar, enquanto podes ser encontrado. Assim, quando as tempestades surgirem, elas não me atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Amém. Pois, que pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares, que ordenei-se e fizessem na minha morada. E tu, porque horas de teus filhos, mais do que a mim, para tu eles vós engordaste, das melhores de todas ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetualmente. Porém, agora diz, ó Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezo, serão desmerecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versos 29 e 30. Salmos 68 Levante-se Deus, e sejam dissipados de seus inimigos, fugirão de diante deles que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os imperes, assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, sei lá. A terra abalava-se, e os céus destilavam perante a face de Deus, até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança, quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho, tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas, de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Selá. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Diz-se o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar ao meu povo das profundezas do mar. Para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força, fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende esperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata, discípulos povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Selá. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Atribui a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários, o Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus!